E o segundo dia do fórum Metano na Pecuária vai contar com uma palestra sobre aditivo na nutrição animal. E quem traz mais informações pra gente é a repórter Michele Jardim. Boa tarde, Michele. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Uma boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Mercado ICA de hoje. Exatamente, Pri. Olha, a gente vai antecipar, dar um spoiler da palestra da parte da tarde, com o Luiz Fernando Tamacia, líder global de inovação de ruminantes da DSM. Conta pra gente, a sua palestra vai falar sobre o projeto CleanCal. O que é esse projeto? Michele, o projeto CleanCal foi um projeto que nasceu há 13 anos atrás com o objetivo de criar uma solução pra reduzir diretamente a emissão de metano pelos animais ruminantes. Então, lá atrás, há 13 anos atrás, a empresa teve a visão da importância do metano na produção de carne e leite. E assim nasceu o projeto CleanCal, do qual desenvolveu o produto, que é o Bover, que é um suplemento alimentar para os animais com o objetivo de reduzir o metano. Então, a gente já estava preocupado com a questão do metano há 13 anos atrás. É um projeto de longo período, 13 anos, e eu posso dizer que é o projeto mais importante de inovação da empresa globalmente hoje. E a gente finalmente tem o Bover, que é o produto que facilmente pode ser aplicado na dieta dos animais de produção de carne e leite. Fala um pouquinho mais sobre a importância do produto para a pecuária brasileira com relação à diminuição de metano. Olha, foi muito claro nas apresentações anteriores, ontem e hoje, sobre a importância do metano. O metano existe, ele naturalmente é produzido pelos animais e ele tem a sua importância, tanto para o animal, porque faz parte do processo fisiológico e bioquímico do animal, mas também ele tem esse efeito negativo, que é uma participação nos gases de mudança climática, gases de efeito estufa. Então, a gente tem como continuar produzindo carne e leite, diminuindo essa emissão de metano, que é um gás potente na mudança climática, e mantendo a produção, os animais saudáveis, com o bem-estar animal. Então, é exatamente isso que o Bover faz. Qual a porcentagem de diminuição de metano do Bover? O Bover, ele tem o objetivo, desde quando nasceu o projeto, de reduzir, no mínimo, 30% da emissão de metano nos animais. E a gente já encontrou, ao longo de 52 pesquisas científicas realizadas no mundo inteiro, já publicadas em periódicos internacionais de alta reputação, que a gente consegue de 30% até 90% a redução de metano, dependendo da dose, da dieta, são vários fatores. Mas isso prova que, sim, é possível produzir carne e leite de maneira sustentável e com qualidade. Muito obrigada pela entrevista, viu? Priscila, está aí um spoiler da palestra da tarde, mas eu volto com você. Tema super importante também a ver com o clima. Obrigada, viu, Michelle? Tema super importante também a ver com o clima.